O Banco Itaú disponibiliza um CDB que rende 100% do CDI e tem liquidez diária. A recomendação mais comum que a gente recebe é a de não investir pelos bancões, pois eles nunca oferecem as melhores opções de investimentos e ainda cobram taxas altíssimas. Então será que vale a pena investir nesse CDB do Banco Itaú? Será que tem alguma pegadinha nele? Isso é o que eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Todo mundo conhece o Banco Itaú, maior banco privado do país e uma das maiores empresas da América Latina em valor de mercado. E hoje ainda possui mais de 757 bilhões de ativos sob sua gestão. Esse banco é negociado na Bolsa de Valores com o código ITUB3 para suas ações ordinárias e ITUB4 para suas ações preferenciais. É uma empresa muito lucrativa. Desde 2014 até 2022, ela teve um lucro líquido médio acima de 20 bilhões de reais. É uma das únicas três empresas que pagam dividendos todos os meses, junto com o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Enfim, só de saber essas informações, já dá pra ter uma ideia de que é um banco muito consolidado. E esse tipo de informação passa uma certa confiança pro investidor. Pra quem não sabe o que é CDB, ele é um certificado de depósito bancário. E ele funciona da seguinte forma. Quando você investe em um CDB, o que você está fazendo é pegar o seu dinheiro e emprestar pra uma instituição financeira. E ao resgatar o seu investimento, você vai receber dessa instituição financeira o valor que você investiu acrescido de juros. Os juros pagos pela instituição financeira, no caso deste CDB, estão fixados em 100% do CDI. E hoje o CDI está em 13,65% ao ano. Portanto, a rentabilidade bruta deste CDB do Itaú também será de 13,65% ao ano. Já que você vai emprestar o seu dinheiro pra um banco, a melhor opção é que esse banco seja um banco seguro, não é verdade? Além de ter um grande banco por trás desse CDB, que é o Banco Itaú, esse CDB também conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que reembolsa você em até 250 mil reais, caso a instituição financeira para a qual você emprestou o seu dinheiro quebre. Então, este seguro, o FGC, também traz uma maior confiança para o investidor. Além da segurança, quais são as outras características que poderiam fazer você achar que vale a pena investir nesse CDB? Uma característica muito importante desse CDB é a sua liquidez imediata. Ou seja, esse CDB de 100% do CDI do Itaú pode ser movimentado a qualquer momento, 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Mesmo que seja final de semana ou feriado. E isso é um grande diferencial entre os CDBs de 100% do CDI que a gente encontra por aí no mercado. Outro diferencial é o valor mínimo de aplicação, que é de apenas um real. Não vai ser a falta de dinheiro que vai impedir você de acessar esse investimento. Todo mundo tem um real. E agora vamos para as temidas taxas dos bancões. Quais são as taxas que são cobradas para se investir neste CDB? Será que elas são muito maiores do que as dos outros bancos? É aí que você pode se surpreender. Não existe nenhuma taxa adicional ao que já é cobrado nos outros bancos. Na verdade, a única cobrança que incide sobre esse investimento é a de dois impostos que diminuem com o tempo, que são o IOF e o Imposto de Renda. No caso do IOF, ele só será cobrado se você resgatar o seu investimento num prazo inferior a 30 dias. Ele segue essa tabela regressiva e começa com 96% caso você resgate o seu investimento com apenas um dia e passa para zero se você manter esse investimento por pelo menos 30 dias. Esse valor vai incidir somente sobre o rendimento, que não é sobre o valor total investido por você. É apenas em cima do valor que render. E a alíquota do Imposto de Renda também vai depender do tempo que você deixar o seu dinheiro investido. Seguindo essa tabela, que também é regressiva, se você deixar o seu dinheiro investido pelo prazo de até 180 dias, será descontado o valor de 22,5% sobre o rendimento. Entre 180 dias e 360 dias, essa alíquota já cai para 20%. Acima de 360 dias e até 720 dias, essa alíquota cai para 17,5%. E acima de 720 dias, a alíquota vai para 15%, que é a alíquota mínima desse imposto para esse tipo de investimento. Na minha opinião, é um ótimo investimento, principalmente para você formar a sua reserva de emergência, pois ele apresenta boa rentabilidade, com 100% CDI, boa segurança, oferecida pelo Banco Itaú e também pelo FGC, e a liquidez imediata, que é um belo diferencial. Além disso, investir nesse CDB do Banco Itaú vai fazer com que você melhore o seu relacionamento com esse banco, o que pode ser benéfico se em algum momento você precisar de algo desse banco, seja para conseguir um empréstimo ou financiamento, seja para conseguir um cartão de crédito e etc. Eu mesmo utilizo esse CDB para investir, mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimento. Você deve fazer a sua própria análise para saber se esse investimento é adequado ao seu perfil. E aí, o que você achou dessa opção de CDB? Deixe aqui um comentário dizendo qual é a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não conhece ainda essa opção de CDB do Banco Itaú. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba pedrofagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.